Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje chegou aquele dia que eu tanto prometi pra vocês, minha gente, ó O que chegou aqui pra mim, Brasil, será que é algum material de desenho? Não, não é! Vou mostrar pra vocês assim que eu conseguir abrir o pacote Hoje eu vou passar o dia como a Cruella, Deus do céu Gente, quando essa peruca chegou, eu fiquei enlouquecida, fiquei maravilhada, porque ela é linda Ela é perfeita, ela é sensacional Olha isso, gente, eu não coloquei ainda na minha cabeça, tá um pouco despengolada, confesso que eu já fiquei, pus na cabeça do Diogo Mas enfim, olha isso, Brasil Então hoje eu vou fazer uma transformação, vou passar o dia como o Cruella, Deus do céu Mas não vai ser do desenho, tá gente? Vai ser do filme novo Então por isso que tem esse cabelinho enroladinho e tananã Sabe o que é engraçado, gente? Eu acho que eu fui copiada Eu fui copiada e eu vou fazer nada Brincadeira, eu não fui copiada não, mas olha, eu fiz um desenho da Cruella boazinha Coloca aqui, amor, o desenho, lá em 2017, eu acho E a Cruella estava de franja, com o cabelo enrolado, muito antes do filme sair, gente Olha como eu sou visionária Mas enfim, pessoal, eu quero muito me transformar, porque além disso aqui Pra quem acompanha os vlogs, já tá ligado Que eu também tenho uma jaqueta da Cruella do filme, igual esta Coloca aí, amor, que eu comprei na loja da Disney Vou colocar no look, né, queridos? Porque assim, gente, eu fiquei muito fã desse filme Eu achei sensacional Se você não assistiu ainda, vá assistir Este vídeo, é um vídeo que eu tô fazendo porque eu amei o filme Não é porque ninguém me pediu, não É porque eu amei mesmo, vocês sabem que eu sou fã da Disney E tipo, eu fui no cinema na estreia ver o filme E eu amei, gente, eu amei, sensacional Quando sair filme, eu vou comprar também E é nóis, então, gente, ah, deixa eu mostrar pra vocês também Umas coisinhas que o meu amor Olha, gente, eu ganhei o pó também Do pó não, esse daqui é o blush E o iluminador da MAC Tá bom, queridos? Da Cruella, ó que lindo Tá assim meio embaçado porque eu já usei, né, gente? Porque eu não sou bestia Ó, coisa mais linda Ganhei também o batom que a gente vai usar na maquiagem de hoje Da Cruella com a MAC Uh, lalá, papai Très bien E é isso, pessoal, vamos começar a maquiagem, então? Primeira coisa que eu vou fazer é você amarrar meu cabelo Vocês perguntaram se eu cortei o cabelo Não cortei, gente Olha essa juba descabeleida Simplesmente não estou com meus apliques Os meus apliques, aquele cabelão que eu uso é de tic-tac Você coloca o tic-tac aqui assim, ó Vai pif, pif, pif Eu tenho um monte desses apliques de cabelo humano Por isso que parece tão real Mas é meu cabelite o mesmo que tá colado Na minha cabeça É só esse aqui mesmo, tá, Brasil? Vamos amarrar assim o bebelinho Ficar com a cabecinha de bolinha de pingue-pong Eu amo ficar com a cabeça de bolinha de pingue-pong Vou botar isso aqui pra ficar melhor Porque aí não suja o cabelo, ó Tadá Isso que eu vou jogar tênis assim, né, gente? Tá um calor Não sei se eu vou aumentar Ficar muito tempo com isso hoje Miau, miau A gatinha assombrada Gente, eu não tô muito biruta Não sei se é o calor Esses dias a pessoa tá fazendo 40 e poucos graus Aqui na Califórnia É muito louco Deixa eu tomar um gole de café pra refrescar Um café quente Que o meu amor me trouxe E vamos começar A primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar um primer Que é o único primer que eu tenho aqui De sombras Vem demonstra grátis, gente Ainda bem que eu tinha Porque vai precisar essa aqui, sabe? Vai precisar Então a gente vai colocar ele aqui, ó Eu não vou fazer a pele agora Eu vou fazer a pele depois Porque como essa maquiagem aqui é preta É monocromática É preto e branco Não vai dar pra... Provavelmente vai sujar a minha pele Então eu vou deixar pra fazer por último, tá? Eu sou uma blogueira de maquiagem Não sou Mas eu manjo alguns Paranaui também, tá, mano? E é nóis Deixa eu pôr meu espelhão aqui Que agora eu tenho um espelho maravilhoso Que ele amplia 500 mil vezes as coisas, ó Ó lá vocês Ó, ampliadaços Olha aqui perto que eu sou meio cega, né? Sou meio Kátia Cega Cega É o meu jogo de videogame, gente Cega Porque eu tenho 20 iguais de miopia, né? Por isso que eu tô falando isso Eu posso falar Passei o primer Agora eu vou passar uma sombra branca e vou espalhar Eu não tenho uma sombra cremosa branca O máximo que eu tenho é esse clown aqui Talvez dê certo, será? Vou passar essa maquiagem clown mesmo Que é de palhaço Para dar uma liga, tá, pessoal? Pode ser que fique zoado Pode ser que fique zoado Mas é o que nós temos pra hoje Uso que tem, né não? Eu tô oleosa assim Porque eu saí do banho e passei meus creme Meus creme maravilhoso de pele Tá, vamos lá Seja o que Deus quiser Ai, quanto, quanto? Eu vou dar uma esfumada nisso aqui Porque tá too much, né, Brasil? E tá pronto Agora você é a Cruella, Renata Põe a peruca e vai Como é uma maquiagem que eu tô acostumada a fazer Já sei que hoje eu vou ficar aqui um tempo Sabe, gente? Mas bom que ela tá conversando Vai ficando uma parte das situations Um dos outros Uma coisa que eu gosto nessa maquiagem da Cruella É que ela me lembra muito os góticos dos anos 80 Coloca aí, meu amor Meu amor também é gótico, tá, gente? Então ele manja dos make-ups, tudo Apesar de ele não usar maquiagem Gente, ficou perfeito Eu não tinha uma base branca pra fazer isso aqui Mas com o colo ficou, ó Bem o que eu queria, mamãe Que isso? Deu uma borrada aqui, gente Mas depois eu vou arrumar com a base Don't worry, ok? Borrou muito Agora, pessoal Eu vou pegar aqui um pleito Mas assim, falhadinho Eu vou limpar porque eu não tenho cinza E aí eu vou limpar Eu vou limpar, limpei, tá? Daí eu vou usar isso aqui Pra fazer, tipo, como se fosse um cut crease Olha ela no cut crease Mas não vai ser, tá? É tipo, uma não é Ai, gente, peraí Pera, 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 pera Eu vou passar uma sombra branca Porque senão vai ficar muito cremosa essa parada E eu não quero, ó Vou passar por cima um pouquinho Assim, ó Pra não ficar essa coisa cremosa do clown, sabe? Senão vai ficar rachando tudo Tá aqui, ó Tchoo, 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 tchoo Pronto, agora sim Vou fazer um risquinho aqui, ó E um pra dentro Vamos lá Bem esquisitinho, né? Sim Mas vai melhorar E aí eu vou fazer aqui também, ó Tipo assim, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho de preto E vou começar a fazer aqui um shade Um sombreado, tá? O segredo, minha gente É ficar esfumando, entendeu? Até tirar aquele efeito feio que tá Então você vai esfumando Até ficar Não ficar uma coisa grosseira, sabe? This is the secret, baby Quem vai sempre esquimanja muito das maquiagens, né, gente? Mas sabe o que que é? É porque no desenho É tipo assim também Então meio que a gente pega do desenho E joga na maquiagem E é isso aí Tem que ficar muito tempo esfumando Patience Muita paciência Tô igual supla hoje Falando tudo em inglês E português Agora essa parte aqui, pessoal Vou começar a preencher ela com preto Pra dar aquele look mais pesadão, assim Que ela tem O que eu achei do filme? Eu achei maravilhoso, pessoal Porque ela tem os motivos dela Pra ser assim, não é? E eu amei O jeito que eles fizeram Sério Esse e o Aladdin Foram os meus favoritos até agora Eu vi o Dumbo Tô falando dos live action, tá, pessoal? Eu vi o Dumbo Eu vi o Aladdin O Aladdin tava meio assim Ah, não quero ver Não quero ver Só que aí depois que eu vi, gente Eu gostei demais Eu falei Cara, eu vou querer ver os outros, né? Daí eu vi a Dama Vagabundo Achei meio mais ou menos Porque assim A Dama Vagabundo É... Não foi um filme feito, assim Pra... Pro cinema Ele foi feito só pro Disney Club Então ele não teve tanto investimento Eu acho que, sabe? Ficou mais simples Eu dormi no filme, confesso Mas a Helena assistiu inteiro Ela também achou mais ou menos Agora... O que eu mais... E olha que o Dumbo É do Tim Burton, hein, gente? Alice no Países Maravilhas É do Tim Burton Vocês sabem que eu sou fã Do trampo dele, então... Mas eu achei que Cruella, meu Foi... Cruella e Aladdin Foram os meus favoritos até agora Eu vi o Rei Leão também Achei legal, mas... Por enquanto eles são meus favoritos E vocês? Quais são os favoritos de vocês? Comentem aí que eu quero saber Vamos conversar um pouquinho Agora eu vou pôr mais preto Aqui nos cantinhos Que eu tinha até então colocado Ele bem fraquinho, né? Tipo... Só pra ficar assim Mais puxado pro cinza Agora eu vou de fato Colocar ele aqui, ó E vou dar uma esfumadinha Pra fazer esse V aqui, tá? Usando um pincelzinho De esfumar E vou esfumando esse preto Pronto, gente Dei a definição suficiente Que eu queria Vai ter umas partes ainda Que eu vou esfumar aqui Depois que eu passar a base Então chegou a hora da base, minha gente Vamos para a base Vamos para a base Porque eu ainda tenho Uma cara aqui De... Que tô viva, né, gente? A Cruella Ela é bem pálida Ela não tem, tipo Blush no rosto Ela não tem Um... O glow, sabe? Eu tô super glow, ó Não tá combinando com esse visual Uma coisa meio black Que eu vou colocar aqui agora Vou usar a minha base de sempre Só que aí eu não vou colocar O contorno marronzinho, assim Só em algumas partes Depois pra dar um formato no rosto, né? Mas Vamos deixar essa cara bem branca Bem pale Mas eu vou passar um primer Hum... 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 Quando você tem a unha grande Você pega o primer assim, ó Que se dá o olho E tá tudo dentro da sua unha Daí fica aparecendo uma coisa bem Nojenta, tipo cera de... Eu falei pra vocês que sujava O rosto, a sombra preta Mas até que não sujou tanto O meu rosto, não Mas pode correr o risco de sujar Então o que eu recomendo você A fazer Faz o olho primeiro, tá? A gente vai trabalhar mais um pouco o olho Mas antes vamos fazer a pele Pálida cruela É uma pele bem pálida É uma pele bem sem vida Uh... Eu vou passar com um pincel Apesar, gente, que eu... Eu ia usar uma base aqui Que eu uso sempre Que é essa aqui, ó Born This Way Mas eu tenho uma... Uma aqui Que ela é muito mais pálida Que é essa aqui da parte, ó Eu vou passar essa hoje Brasil Que ela é bem da pálida, viu? Espero que não tenha acabado Deixa eu ver Não, ó Uh... Essa aqui vai ser muito melhor Que ela dá um ar, assim, mais mate ainda, sabe? E aí eu vou espalhar com o pincel Porque eu quero um acabamento bem pesadão Olha como ela é pálida, tá vendo? Aí tira todo esse vermelho da minha pele E aí vai ser muito legal Aqui vai parecer que eu realmente estou mais tão mal ainda Olha a cara da pessoa Tá só um pouquinho branca Nada demais, né, gente? Olha aqui, vermelho E aqui, sem vida Vou passar um pozinho Pra dar uma seladinha Tô com uma espinha aqui, gente Mas tá difícil de cobrir Tá difícil de cobrir Meu Deus Pronto, agora ficou bom Agora, pessoal Eu vou fazer as minhas sobrancelhas As minhas sobrancelhas Eu vou imitar as dela, né, obviamente A minha sobrancelha, ela já tem esse formato caidinho, natural O que é bom pra essa maquiagem de hoje Alguma coisa tinha que ser boa, não é mesmo? Tem uma sobrancelha caída E é isso, vamos lá Vou dar só um shape A sobrancelha dela é bem natural Não tem uma coisa, assim, muito anarqueada Nem nada disso Só vai ficar um pouquinho mais longa Agora, amigos Eu juntei minha sobrancelha um pouco Que é da Cruella, ó Deixa eu mostrar pra vocês Voalá! Ela é mais junta, tá vendo, ó? Bem aqui Assim, ó A minha era mais separada Então eu juntei A da Emma Stone Que é a atriz também Não é tão junta assim, né, gente? Não é tipo a Frida Kahlo Então eu dei uma juntada com a maquiagem também Agora eu vou pegar ali o preto de novo E vou fazer um formato aqui, ó Descendo um pouco Porque não tá descendo o suficiente Tô meio sem boca, né, gente? Tá meio esquisito isso Mas vai melhorar daqui a pouco Inclusive, pessoal O formato da boca da Emma Stone Não é desse jeito Eles fizeram uma boca Ó, eu tenho algumas fotos de referência aqui Que eu peguei Eles fizeram nela uma boca bem, assim, angular Mais pra parecer como se fosse do desenho mesmo Do que... Como se fosse uma boca real Tá vendo? Ó Uma boca bem das... Geométricas, digamos assim Então a gente não vai fazer ela redondinha nem nada A gente vai fazer uma boca mais geométrica, ok? Ok! E aí, gente Eu vou pegar o preto bem pouquinho E vou puxar um pouquinho assim Pra ficar mais marcada aqui, ó Tá? Bem pouco Porque eu não quero eu ter que fazer minha pele de novo Acho que até aqui já tá mais que bom, né, gente? Senão vai ficar parecendo o cisne negro E agora você pode arrumar a sua maquiagem Esfumar onde você acha que não esfumou direito E eu acho que já tá bom Eu só vou colocar... Não sei se eu ponho mais branco Acho que tá bom de branco, né? Essa parte aqui é importante não ficar torto Senão o seu nariz vai ficar torto E aí, gente, o que eu vou fazer? Vou passar um iluminador branco Aquela toda pálida, ó Bem aqui no meio do meu nariz Pra dar uma saltada no osso, né? Porque a bicha é o suda, né, né, gente? Não é? Só um pouquinho Vou dar um globo Já já vou passar... Ah, não vou passar agora Vou passar um spray mate Mate Com um globo vai ficar legal, né? Então tem que ser um spray mate Eu amo isso Se deixar eu viro um vidro inteiro no rosto Enquanto seca, gente Eu vou pegar aqui o meu pincel angular para batons Cadê o meu batom da Cruella? Cadê o meu batom da Cruella? Tá aqui, ó Eu vou passar este batom, tá? Maravilhoso, né? Uh, lá, lá Combinou E aí eu vou fazer aquela boquinha que eu falei pra vocês Que fizeram na Emaston Não tem aqui em cores, ó Achei em cores ao vivo E em cores pra vocês Ó Tá? A gente vai tentar fazer essa boquita aí Seria melhor se eu tivesse um lápis Mas eu não tenho lápis de boca aqui, gente Então vai com o pincel mesmo Um lápis, tipo, da cor, sabe? Tipo isso, tá vendo, gente? Ó, com ele tá assim, ó Então é tipo isso aí E eu não costumo me transformar em personagem de filme Nada dessas coisas, né, gente? Só de, tipo, gótica pra alguma coisa Ou nas minhas personagens Que, inclusive, eu vou transformar a Helena Ela já aceitou Então, se vocês aguardarem Logo, logo sai o vídeo, tá? Deixa o like nesse vídeo pra eu poder trazer, tá, pessoal? E segue eu lá no meu Instagram Depois que eu vou postar a foto de Cruella lá também Tá aqui, ó Eu tenho o meu Instagram pessoal E o de arte Você pode seguir os dois lá, faz favor Me ajuda a desencalhar lá no Instagram Que eu tô há anos com o mesmo número seguido Não, não é anos, mas faz um tempinho, né, gente? Ajuda no trabalho E nada, por que você quer que eu te siga lá? Porque é tudo meio que Quando você trabalha com internet, pessoal Tudo que é meio englobado Tipo, uma coisa junta na outra, sabe? E aí vocês me ajudam bastante Passei o batom tudo torto, pessoal Anyway, sabe o que eu tava pensando? Seria muito legal se eu tirasse uma foto Com o Pepeu Com uma roupa de dálmata, né? O Diogo que deu essa ideia Mas eu não comprei a roupa de dálmata Então o que eu pensei em fazer? Fazer o Pepeu transformado ele em dálmata no Photoshop Que eu vou postar lá no meu Insta, tá? Essa foto Depois vocês vão lá pra ver o resultado Fala aí pra vocês Que a Cruella não tem Como que fala, gente? Sombreado? Mas tem, né, pessoal? Por mais que a Emma Stone Tenha o rosto bem marcado Tem que ter esse blush Pra dar aqui, ó Esse efeito de magreza Não é blush Contour Contour Sabe o que eu tava pensando? Porque eu nunca fiz uma maquiagem de filme, né, gente? Por mais que quando eu era mais nova Eu fazia cosplay e tal Eu fiz alguns, né? Distantes, assim, também Era de anime, enfim Eu fico pensando como deve ser legal Pra quem trabalha com essas coisas de cinema Você fazer o teste de maquiagem No caso que eu tô falando São os make-up artists, né? Tipo, você criar o look E aí você tem que fazer o teste na atriz No ator, enfim Pra ver se fica legal, né? Deve ser muito legal Quando você tem o... Eu não sei como funciona Mas eu imagino que seja assim, né? Quando você tem o look aprovado E aí você vê depois no cinema A tua maquiagem Enfim Deve ser muito legal, né? Agora, pessoal Eu vou usar o blush Que eu tava vendo aqui Eu só vi várias fotos pra maquiagem E aí eu percebi que A Cruella tá com um pouquinho Muito pouco de blush E esse blush aqui Da MAC, né? Da Cruella Ele é bem fraquinho Então eu vou passar um pouquinho só Porque, né? Ela não tem nada, assim, muito marcante De... Porque ela é mais palidona, né, gente? Então Pronto Só isso já tá bom Aí agora, gente Eu vou fazer o resto dos olhos Porque ela não tem o olho, assim, aberto, né? Embaixo ele é fechado também Aí pra isso eu vou passar um lápis de olho E sombra embaixo Bem simplesinho Só pra unir as duas partes Beleza? Eu comprei umas divisórias assim, ó Na Dyson Daí eu coloco todos os meus lápis E ponho tudo dentro da gaveta Olha que legal As minhas sombras líquidas E ponho na gavetinha Tão fácil Eu amo ser organizada Eu já fui muito desorganizada, sabe, gente? E vi que a minha vida estava ficando um pouco difícil Daí agora eu sou organizada Minha vida também continua de brincadeira Facilitou muito E aí, gente É praticamente grudando até o final o lápis, tá? Você faz uma linhazinha fininha dentro e já era Olha como já deu diferença também Fazendo outro olho Agora, pessoal Vou pegar uma sombrinha preta E vou passar aqui embaixo Só pra unir tudo, tá? Vou passar máscara Em cima e embaixo Mas eu vou colocar cílio postiço também, tá? Eu vou colocar um cílio, pessoal Bem fininho, tá? Não vou colocar um cílio muito pesado, não Porque senão vai ficar na frente da maquiagem Do cut crease e tal E eu não quero que isso aconteça De forma nenhuma, ok? Olha a minha mão, gente Lipinha Nossa, é muito difícil por cílio postiço É, não vou mentir Por isso que você vai usar uma pinça pra te ajudar Quando você for fazer sua maquiagem Meu olho tá vermelho, gente Olha Entrou poeira aqui da maquiagem Porque tá um rebocasso, né, Brasil? Tá um senhor reboco essa maquiagem Então Deu uma leve Então vamos colar Tem que ser cola de cílios, tá, gente? Uma vez eu vi uma menina rolando com cola tenaz Gente, não façam isso Não Não Por mais que ela não faz mal, assim, na escola No olho faz, tá? Olha, gente Esse cílio Ele deu bem o efeito que eu queria Porque ele é leve Tipo, ele ficou o olhar bem mais bonito Mas não tapou essa parte branquinha aqui, ó Tá vendo? Então se eu for fazer essa maquiagem Não coloca o cílio tão, tão cheio, tá? Aí, gente Vai faltar a pinta Eu acho que essa pinta Tá do lado direito, né? Espero que sim Vou fazer com... Só falta isso, gente Só a pinta Eu vou fazer com um delineador, tá? Deixa eu ver mais ou menos onde é Aqui, ó Tadá Gente, eu quero me ver com os... Ah, não, pera Eu quero me ver com os cabelos soltos antes Né, pessoal? Eu quero ver com o meu cabelo Será que eu usaria essa maquiagem, sei lá, no dia a dia? O cabelo ainda tá molhado Ela ficou mó amassada no meu cabelo Porque eu prendi ele molhado Tá um pouco pesado, eu achei Tá um pouco pesadinho, né, gente? Vamos ver de lado, assim Dá pra usar? Tô meio vilã, né? Mas, assim Dá pra fazer uma adaptação dessa maquiagem Pra usar no dia a dia Um pouco menos marcada Eu gostei, gente Agora, pessoal Vamos lá no meu closet Que eu vou colocar a jaqueta Vou colocar também Alguma outra roupa por baixo Não sei Mas a jaqueta eu não vai pôr E depois nós volto pra cá Pra pôr a peruca Vamos lá Olha, pessoal Essa daqui é a jaqueta da Cruella Que eu comprei lá na loja da Disney Store, tá? Olha que bonita Ela é uma réplica mais simples Mas... Não deixei de ser linda Então eu vou pôr, acho que, por cima dessa daqui Que eu tô mesmo E aí eu vou colocar uma saia Vou pegar uma saia aqui nas minhas saias Não sei qual Uma toda preta, né, gente? Uma saia toda preta Gente, eu tô muito do mal com essa jaqueta, ó Isso porque eu ainda nem fechei Coloquei uma saia Depois vocês vão ver o look completo Vamos lá pro quarto agora Colocar a peruca Olha, amigos Ó, essa jaqueta Ela é meio Pra colocar Um pouco difícil De você conseguir se mexer Então eu vou tirá-la novamente Eu tô muito corvo assim, né, gente? Amei Eu também, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a etiqueta Da minha linda jaqueta Ó, deixa eu mostrar pra vocês Como ela é linda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Bem que a cor ela podia ter um gatinho no filme, né? Gente, eu tô me achando com essa moquinha Agora que secou Ela tava um pouco too much assim, né? E meu cabelo também tava todo amacetado Agora eu tô achando que eu tô mais bonitinha Sairia assim? Com certeza Com certeza, amigos Eu saquei assim Essa peruca que eu comprei Ela vem nesse saquinho aqui Dessa marca, ó Achei chique Geralmente vem uns Saquinhos transparentes Ó, vem até grampo E eu não paguei caro não, viu, gente? Foi, acho que 17 17, 17 anos Tá, agora aquele momento Que eu não sou muito chegada Mas temos que fazer Que é o momento Colocar a peruca Primeira coisa que a gente vai fazer Você tira do saquinho Tirei do saquinho Essa peruca, ela não é tão curta Quanto a da Cruella Porque, tipo Tinha uma que ela era idêntica, gente Só que essa que ela era idêntica Ela ia chegar só mês que vem, gente Ah, eu falei Não, quero fazer agora Quero fazer agora Daí eu peguei essa Que era um pouco maior mesmo E essa daqui Dá pra você alisar Não precisa de um monte de coisa Vamos lá Vou colocar agora Agora a touca Como eu tenho pouco cabelo, né? Vocês já estão ligados? Só faço assim um chubirubi E coloco Com essa unha que eu tô Vai ser meio difícil Tá, né? Ou não, né? Ó Uhul Se vocês tiverem sugestões De alguém Se você me transformando Sei lá Eu sei que o canal Não é de maquiagem Mas como eu sei que vocês curtem Esses vídeos Gente, o que aconteceu? Não tá certo isso no Brasil Ah, não Botei tudo do lado errado Vamos de novo Então, como eu sei que vocês curtem esses vídeos A gente fica conversando e tal E também Logo, logo Chega o Halloween, né, gente? Já estamos no meio do ano Eu tô achando que essa touca Veio furada, gente Ela veio furada, a touca Será que eu tenho outra? Não! Ela veio furada Só que eu falei bem Da peruca A touca veio furada, gente Sacanagem Com a minha pessoa Mas eu acho que Como o meu cabelo é pouquinho Olha, eu vou ser despenteado Dá pra botar assim, né? Com a touca furada e tudo Não sei Tipo, eu acho Eu vou pôr os grampos só, então Ah, Jesus! Tá, ó Vamos dar uma penteada na peruca É estranho falar isso, né? Mas é isso que a gente vai fazer E vamos chabalzar na nossa cabeça Uma coisa que eu não gostei muito dessa peruca Ela tem a franja muito comprida, né, gente? Por mais pra trás Pra ver o que dá Porque senão vai esconder tudo Nosso look Nosso look Ela tem que ficar um pouco mais assim, ó Uh! Deixa mais oriçado Quero cabelo arco Oriçado Então, pessoal Pra ficar perfeito Teria que ser um pouquinho mais curta assim, ó Tá vendo? Aí ficaria o chabal necessário, ó Só que ela é um pouco mais comprida E eu não sei muito bem cortar a peruca Então eu vou fazer o meu truque Deixando ele todo bagunçado Eu vou ter que arrumar esse cílio aqui Que tá caindo Que grudou um pedaço na peruca, gente Ó, meu Deus Mas sei lá Eu acho que só esse truque De ficar fofando Já vai ficar bom Porque aí eu vou colocar Minha jaqueta agora Gente, eu quero mostrar pro Diogo Pra Helena Que sabe o que eles vão achar? O que será? Que a minha família vai achar? E o legal é que a jaqueta Vai impulsionar o cabelo Para cima Nossa, eu me exagerei um pouco aqui, né? Fechar a jaqueta Eu já volto Olha o truque O truque que eu dei Eu joguei um pouco pra dentro aqui, gente Não sei se eu deveria ter feito isso Não sei se eu estou um pouco confusa Tipo, eu teria que cortar um pouco essa franja Mas vai assim mesmo Talvez, se vocês perceberem Eu tive que pôr a peruca bem mais pra cima Mas acho que ficou legal, né, gente? É uma peruca, né, Brasil? Eu nem customizei a peruca Talvez mais pra frente Se eu for fazer de novo Eu corte Mas, gente Eu tô nojo Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou O look completo Mas antes eu quero mostrar pra minha família Vamos ver a reação deles Se eles vão gostar Olha o sapatinho da Cruella Bem cruel Pode vir, amor Não vem ainda, Helena Deixa o papai primeiro Pôs a roupa Uau! Que linda, amor E aí? Gostou? Nossa, gostei Que gata Ficou parecido? Muito Vira, vira Dá uma voltinha As pessoas não vão ver Você tá dando a voltinha Elas não viram o look completo ainda Nossa, amor Ficou muito lindo Gostou? Ficou muito da hora Gostei Vamos chamar a Helena Helena, vem ver Gente, esse novo ficou legal mesmo Ficou E aí? O que você achou? Olha a bagunça O quê? Não, pode vir aqui Olha a bagunça, gente Nossa, sujeirada O que você achou? Nossa Ficou legal? Gostou? Então tá belo Amor, filma aqui Pra um sapo pessoal Olha Gostou? Gostou? Dá uma nota É? Então tá bom Agora dos pés à cabeça Uau Tô vilã, gente Tá a coisa mais linda desse mundo, amor Olha, gente De novo, de novo Eu quero de novo Agora bem de pertinha Olha só, amor Tá muito linda Eu adorei De zero a dez, amor Que nossa você dá Nossa, eu dou dez mil Dez mil Vou desfilar igual a Cruella, amor Vai pra trás Vou Né, gente? Esse monte à toa tem que desfilar Imagina eu caio lá embaixo? Não, cai não Vem reto Aí, gata Pro, manda beijos ou não? Manda, manda beijos Não, volta, amor Volta de novo Olha só, gente Que coisa mais linda Bom, pessoal Então é isso Espero que Cai não Gente, esse salto é muito alto Olha isso aqui, amor Nossa, é alto mesmo Tem 12 centímetros, Brasil Olha como ele ficou baixinho, gente Olá Por causa Olha Eu fiquei muito enorme, né, amor? Gente Pra ajudar o teu descalço Nossa E ele é do meu tamanho, normalmente, né, amor? O salto é grande, né, Nene? Bom, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da minha transformação de Cruella Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Tô comendo peruca E também, gente Eu vou postar a foto com o Pepe O de Dalma Tá lá no meu Insta Coloca aqui, amor Colocou Muito obrigada Então é isso, gente Um beijo Não esquece de dar like E também comentei mais transformação Vamos continuar com esse quadro de transformação Aqui no canal Tchau